Música Agora mudando a entrevista para um pouco lado, para outro lado, que mais toca nos jogadores, nos atletas, que é o lado da dificuldade. Quando você decidiu que queria sair de casa para tocar a sua carreira profissional, qual foi o momento mais difícil para você? Foi o meu primeiro mês que eu estive fora. Eu consegui ficar apenas um mês fora e falei, não, não aguento ficar longe do meu pai e da minha mãe, então eu vou voltar para casa. Foi a dificuldade de ver em ficar longe da minha família, que para mim, todo mundo sabe que eu sou muito apegada a eles, então nesse primeiro momento, nesse primeiro mês, foi uma dificuldade muito grande, tanto que eu fiquei um mês em governador Valadares, falei muito, olha, eu quero ir embora, não aguento mais, quero voltar para casa dos meus pais, então para mim, além dessa dificuldade, também acabou tendo a lesão que eu tive ali, que para mim foi um dos dois momentos mais difíceis que eu tive. Se foi um momento difícil, você pensou várias vezes voltar para casa, o que mais te tocou e fez você continuar na luta em busca do seu sonho? É o meu amor pelo futsal, né? E também porque, desde quando eu saí daqui, eu disse para o meu pai e para a minha mãe que eu só sairia daqui, só voltaria para casa com uma camisa da seleção brasileira, e ainda assim eu iria devolver tudo aquilo, e eu sei que eu não conseguiria de jeito nenhum, é devolver tudo aquilo que eles me deram. Então, hoje, tudo que eu faço, as dificuldades que eu sei que eu estou passando é por eles, porque eu não queria estar aqui dependendo do meu pai para fazer uma faculdade, para estar morando com os meus pais, então hoje eu tenho uma condição para mim muito favorável, que também me ajude a ajudar meus pais, que hoje eu tenha a minha faculdade, faça a minha faculdade, compre as minhas coisas, consigo conquistar aquilo que eu sempre desejei, e eu sei também que é o sonho deles também, então, acho que para mim, o que me mantém ainda, com todas as dificuldades, com todas as barreiras que a gente enfrenta, é o amor que eu tenho para o futsal, a paixão que eu tenho de estar ali jogando, conquistando títulos, e tendo e reconhecendo o carinho das pessoas que tem por mim, e saber principalmente que tudo que eu estou fazendo é pela minha família. E como que foi o apoio dos seus pais, da sua família, em te ver jogando futsal, e eles já sabiam que dali você iria seguir? Até hoje, eu e minha irmãs estavam comentando sobre isso, meu pai sempre foi um incentivador, e ele que me ensinou também bastante coisas, então, ele até brinca, eu me arrependo de ter ensinado ela a jogar, porque se eu não tivesse ensinado, ela estaria aqui comigo hoje, mas eu sei que ele tem um orgulho muito grande, a minha mãe também tem, e a minha mãe, quando eu era mais nova, eu apanhei muito, a minha mãe não queria que eu jogasse bola com os meninos na rua, porque eu só vivia na rua com os meninos, chegava em casa da escola, jogava mochila na cama, e ia para a rua com os meninos, e apoiei bastante isso nos primeiros anos que eu descobri, e sabia que era isso que eu queria, mas hoje eles me apoiam bastante, a minha família toda, ele só, às vezes, acontece alguma dificuldade, às vezes você liga para casa chorando, querendo voltar, aquela coisa, ah, se eu estivesse aí, como é que seria? É muita dificuldade aqui, mãe, pai, o que eu faço? Eles falam, vem para casa, mas eu sei que é que ele vem para casa, mas continuo buscando aquilo que você quer, porque você está vivendo o seu sonho, o seu maior sonho, então eles me incentivam bastante, mas naquele primeiro momento teve, até para falar de um preconceito muito grande da minha mãe, eu até falo para ela, mãe, antes ela era um preconceituólogo, deixava eu brincar, mas hoje eu sei que ela reconhece que aquilo foi uma fase, e hoje eu sei que eu sou orgulho dela e do meu pai. Em relação ao preconceito por ser mulher e jogar futsal, no Brasil ainda existe muito preconceito, e como você lida com isso? Infelizmente ele existe, para falar a verdade, existe até de empresas e patrocinadores que estão com a gente, porque é aquela coisa, futsal é coisa de homem, futebol é coisa de homem, só que quando as pessoas assistem e veem o que é o futsal feminino, eles se apaixonam, não porque eu pratico, mas você pode perguntar para qualquer pessoa que acompanha e assiste futsal feminino, e as pessoas só se apaixonam quando vão assistir, porque até então, não, isso é coisa de homem, a mulher só sabe fazer outra coisa, vai jogar vôlei, tanto que tem a questão do homem jogar vôlei, que também tem o preconceito, mas a gente já, para falar a verdade, isso deixa a gente também mais forte, sabe, para poder mostrar que futsal também é coisa de mulher, e que a qualidade da mulher, o que diferencia a mulher do homem é apenas a questão física, a parte física, porque a qualidade e a inteligência, às vezes, sobrepõem a uma qualidade de um homem, que você vê nas questões dos jogos, mas a gente também vê que também diminuiu bastante. Hoje nós podemos disputar a Liber Nacional, podemos disputar a Taça Brasil, podemos disputar o Mundial, claro, que passando por muita dificuldade, mas a gente vê que está melhorando, que está diminuindo essa questão do preconceito, e a gente espera que diminua bastante, que entenda que futsal também é coisa para a mulher, e qualquer esporte, que algumas pessoas entendam que é de homem ou que é de mulher, que qualquer um dos dois pode praticar, e vão praticar muito bem. Em questão do preconceito, a gente vê claramente que o futsal masculino é um pouco mais valorizado, o Grand Prix foi televisionado, vários outros esportes, e o Mundial Feminino não foi. Você acredita que essa valorização do futsal feminino ainda não é tão grande por ser o futsal feminino? Não, não é pela questão de ser o futsal feminino, a valorização não acontece porque nós não temos mídia. A gente não tem essa mídia forte como o masculino tem, porque hoje a Liga Nacional inteira masculina é transmitida, e a Liga Feminina não é. Então falta aquele interesse dos patrocinadores, e para falar a verdade, eu não sei se chega a ser preconceito, mas eu acho que é um interesse. O interesse é aquela vontade de colocar o nome em uma placa para poder comprar um canal de televisão, porque eu sei que hoje, se você for em uma equipe, qualquer equipe que tem o futsal feminino, que, tipo, o Liga Nacional, qualquer um pagaria metade do canal de televisão para algum patrocinador pagar a outra metade. Então é essa falta de interesse. Eu não vou acreditar e dizer que é preconceito, porque eu acho que seria a maior injustiça do mundo. Eu acho que é uma falta, para falar a verdade, de interesse e de motivação e de colocar aquele investimento e deixar que o futsal feminino apareça em algum canal de televisão. E hoje, se aparecer o futsal feminino no canal de televisão para ser transmitido, nem que seja, não precisa transmitir a fase, a Liga Nacional inteira. Eu também acompanho um pouco o Falcão e, pelo que vejo, ele também tenta ajudar um pouco a divulgar o futsal feminino. Postou foto de vocês, a Pós da Vitória, divulgando até você mesmo na época da Melhor do Mundo. Como que vocês sentem com essa pequena ajuda dele? Faz alguma diferença? A fase, a gente sentiu que fez muito, até porque hoje ele é um cara forte, tem muita mídia em cima dele, o que nos favorece bastante. E não sei se você... Aquele amistoso que nós fizemos contra a Argentina, que foi o desafio dos Correios, aquilo foi a ideia dele. Nós tivemos juntos na homenagem que teve, e para mostrar também a nova camiseta da seleção brasileira, aí nós tivemos uma conversa e a gente teve a ideia, a ideia principal dele, de fazer esse jogo, de que pelo menos o futsal fizesse uma preliminar do futsal masculino. O futsal masculino é participar de uma competição, coloca o futsal feminino para fazer uma preliminar. Para as pessoas também conhecerem, a televisão falar um pouco mais, e poder divulgar o futsal feminino. Então a ideia maior foi dele ali. Então a gente tem um incentivo muito grande e um agradecimento eterno que a gente tem por ele, porque você pega um cara que é muito forte como ele, se tratando de mídia, e poder ter uma foto, uma foto que ele posta dá 12 mil curtidas, 13 mil curtidas. Então as pessoas já vão entendendo e sabem que tem um time de futsal feminino, tem uma seleção feminina. Então a gente fica bastante feliz e honrado por poder saber que hoje o Falcão está nos apoiando e nos ajudando bastante, que é disso que a gente precisa. Você tendo um contato maior com ele, ele te passa algumas dicas, nada? Não, a gente assim, às vezes tem algum contato e tudo, mas a última dica que ele me passou foi na, se não me engano, na final do Mundial, que a gente estava conversando, e ele me falou, chama a responsabilidade, faz aquilo que você sabe. Então são mais essas dicas, até uma questão da minha página pessoal, que eu tinha lá privada, ele falou assim, você é uma pessoa pública, então não deixa o ponto privado, deixa as pessoas irem te adicionando. Então são conceitos assim que ele já viveu, já passou por isso, que eu sei que ele está me dando, que ele está me dando os toques, está me ajudando bastante. Agora a gente vai para outro lado, que é de onde você é, que é de Patos de Minas. Aqui na sua cidade, você recebe alguma valorização? Se fosse em questão de mídia, hoje felizmente sim. Hoje se divulga bastante. Quando eu recebi o prêmio 2010 foi pouco, não teve nenhum reconhecimento, mas hoje ele já é maior. Hoje as pessoas já reconhecem, já sabem quem eu sou, o que eu faço, o nome de Patos que eu levo, então já tenho um reconhecimento bastante grande. Mas em termos de patrocínios, empresas que queiram que eu leve, além do nome de Patos, que mandam da sua empresa para fora, isso não teve nenhum convite, até porque eu não sei o que as pessoas pensam em relação a isso, mas em termos de palestração de mídia, felizmente as coisas estão acontecendo bastante bem e legal. E como que é para você poder levar o nome de Patos e do Brasil para fora? Eu acho assim, eu aprendi uma coisa com os meus pais, que é nunca esquecer de onde eu vim, quem eu sou, o que eu aprendi. Então eu sou de Patos. Como que eu não vou para qualquer outro lugar e falaram que eu sou de Patos de Minas, a minha cidade é assim, as pessoas de lá são assim. Então, qualquer lugar do mundo que eu vá, ou venha aqui no Brasil, vai participar de alguma competição. Primeiramente eu falo que eu sou de Patos, porque é aqui que eu nasci, é aqui que eu aprendi tudo o que eu sou, é todo o carinho que eu recebi aqui, aquele apoio para poder sair daqui e representar Patos. Então, não tem como, e eu aprendi com os meus pais desde pequena que a gente não pode esquecer as origens da gente. Então, eu sou patência de coração, de amor e alma, então qualquer lugar que eu vá, eu vou sempre falar de Patos. Aqui em Patos, se você sai nas ruas, o pessoal te reconhece? E até na própria cidade onde você mora atualmente, em São Paulo? Conhece, conhece. Hoje está um reconhecimento maior. Não tem aquela coisa, aqui em Patos não tem aquela coisa de parar e querer uma foto, querer um autógrafo, acho que até porque são, ah, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Então, em Chapecó já acontece bastante, e acontece principalmente em eventos, quando eu vou participar de alguns eventos ou quando tem algum torneio em determinada cidade, tem esse reconhecimento, tem esse, ah, aquela lá é a Vanessa, ah, Vanessa vem cá, Vanessa isso, Vanessa aquilo. Então, mas acho que isso vai crescendo aos poucos e esse reconhecimento maior, ele vai evoluir aqui sempre. Falando em questão de eventos, você já foi convidada para estar falando um pouco da sua história, que impactos, para estar participando de algum evento aqui na cidade ou até mesmo na região? Não, aqui não. Eu só faço, eu sou madrinha do projeto de Lago Formosa, onde a cidade e meus pais também foram criados ali. e, então, ali eu sou madrinha do projeto Cidadão com o policial que é o Cabruz, Luiz Martins, então, ali tem reconhecimento, tem esse projeto e aqui em Patos, não muito, mas em Lago Formosa até pela questão desse projeto. Acho que se Patos hoje tivesse um projeto, acho que seria da mesma forma que era na Lago Formosa. Como você vê o futsal, o impacto de Minas e até em questão de atletas? Olha, eu vejo e até antes, quando eu comecei, que tem Minas de muita qualidade aqui. Eu acho que se tivesse interesse de montar algum projeto, não para disputar competições nacionais, mas que comece por uma base, comece por jogos regionais aqui, depois você leva o estadual, aí depois você pensa o nacional, acho que Patos teria condições, sim, de montar um projeto de alta qualidade com atletas muito boas. Até porque quando a gente tinha, quando eu estava aqui, jogava aqui em Patos, a gente tinha um time muito bom, porque a gente jogava lá na W2M, com o professor Epitácio e o professor Valério. Aí a gente tinha meninas, como por exemplo a Paula Gerela, que hoje é cantora, a Paula jogava e joga demais. E felizmente também optou por uma carreira de cantora, mas antes jogava e a gente tinha aquela paixão profissal e eu acreditava que ela também teria condições muito boas e grandes de poder sair e também continuar jogando como a gente jogava aqui. Tinha a Aline também, tinha outras meninas que arrebentavam e jogavam muito, que eu acho que se naquele momento tivesse um projeto sólido e que nos desse uma garantia de poder ter um projeto que vai nos dar uma condição favorável, eu acho que teria hoje, Patos teria um projeto muito bom aqui. Quando você está de férias aqui em Patos, o que você mais gosta de fazer? Olha, eu tento aproveitar a maior parte possível com os meus pais, né? Porque eu acabo passando 11 meses longe deles, então eu fico com o tempo maior com a minha família, brinco quase 24 horas com os meus sobrinhos, porque hoje são os meus maiores amores, é difícil ficar longe deles, ver uma fotinha, ver eles crescendo e perder essa evolução que eles estão tendo, esse crescimento deles, então pra mim ficar longe é muito ruim, mas quando eu venho aqui eu tento aproveitar isso. Passo bastante tempo com a minha irmã, com a Crília, que é a mais velha, a minha irmã da Tiana, ela trabalha, mas à noite quando ela chega em casa a gente fica bastante aqui, venho também pra rever bastante amigos, claro que não deixo de ter algum convite de bater aquela bolinha, porque tem aquela coisa da fomeagem, né? Então eu sempre procuro estar revendo os amigos, estar revendo os familiares, mas a maior parte do tempo eu procuro ficar com os meus pais, com a minha mãe, porque depois me faz muita falta. nesse período de onze meses que a gente acaba lutando hoje. Agora pra gente estar finalizando assim um pouco da entrevista, você já tem bons anos de carreira, mas ainda é uma atleta nova. Qual que é o seu maior sonho como profissional? Claro, pra falar a verdade, meu maior sonho é jogar uma olimpíada, ver o futsal olímpico, mas também eu acho que esse é um sonho muito distante ainda, porque a gente vê uma briga muito grande que tem pra colocar o futsal como esporte olímpico, mas pra falar a verdade, meu sonho maior é ver o futsal primeiro valorizado. É poder ter a chance de estar jogando uma competição e ver os pais aqui assistindo, ou os pais de qualquer outra menina assistindo, porque a gente passa um tempo longe deles, a gente vê a dificuldade toda que a gente passa, e os nossos pais, às vezes, você jogou um período aqui, mas eles não sabem como você joga lá. Tanto que meu pai esteve agora em Chapecó, no ano passado, em julho, foi o primeiro jogo que ele viu na minha carreira depois que eu saí de paz. Imagina, oito anos depois do meu pai tendo o jogo. Então, o meu maior sonho hoje, eu deixo o Olímpico porque ainda é um sonho distante, é ver o futsal feminino valorizado como merece, ter uma divulgação como merece, e ter alguns jogos para que os nossos familiares, amigos possam assistir a gente jogando, e vendo o que a gente faz, e que as coisas estão dando certo. E, para falar a verdade, eu acho que esse é o meu, é um dos meus maiores sonhos hoje. Você disse que o primeiro jogo que seu pai viu foi em Chapecó, então ele ainda não teve a oportunidade de te assistir jogando com a Amarelinha? Não, com a seleção, para falar a verdade, teve, que foi a final de 2011, né, que foi, a gente, felizmente, a gente teve a final transmitida para a Sport TV, que foi em 2011, final contra a Espanha, e foi a final que também me marcou bastante, faltando 38 segundos para acabar o jogo, a gente acaba empatando o jogo, e na prorrogação eu também faço o gol da vitória, então, aquele eu acredito que seja um momento marcante para eles, então, a felicidade deles poderem encher esse jogo, e meu pai de poder assistir ao vivo depois de 8 anos, mas ainda falta minha mãe, eu ainda tenho um desejo muito grande que a minha mãe assista, por mais que ela não goste, às vezes eles estão assistindo aqui na internet, está todo mundo aqui, ela está fora, ela não consegue assistir, ela só quando ela escuta o que deu gol, que ela vem assistir de quem foi, porque até então ela fica fora assistindo, fica ajoelhada lá fora, então, mas eu ainda desejo que a minha mãe consiga assistir o jogo meu ainda. Você falando que um dos seus sonhos é que o futsal vire olímpico, o que mais tem dificuldade, tem dificuldade para que ele vire olímpico? É aquela questão de, das principais, confederações e comitês, entender que o futsal, ele não é aquele primo terceiro do futebol, porque hoje, se o futebol está lá, o futsal não pode estar, porque ser considerado aquele primo distante do futebol de campo. E entender que o futsal, se ele estiver ali, ele vai dar muito mais qualidade que alguns esportes que estão ali, que algumas pessoas não entendem. Mas eu não discrimino nenhum esporte que está ali, eu acho que se está ali tem qualidade para estar ali, mas o futsal feminino tem uma qualidade extraordinária e deveria estar ali. Então, é uma briga que tem, é uma briga diária, eu deixo essa briga para eles, porque se forem para eu falar, eu vou falar muita coisa. Então, eu aprendi que eu tenho que ficar calada em alguns momentos e deixar que as coisas aconteçam, e apenas torcer. Então, eu tenho uma esperança muito grande de que esse esporte se torne olímpico, porque hoje o futsal feminino, o futsal masculino, ele tem muita qualidade e pode dar muitos espectadores em uma Olimpíada. Como você vê o futsal no Brasil? Olha, o futsal no Brasil, ele é muito desenvolvido. A gente vê muitas adeptas e vê equipes, surgindo equipes, mas também a gente vê uma dificuldade muito grande, até porque tem aquela falta de investidores e de patrocinadores em uma equipe, e alguma equipe acaba sendo, tendo que finalizar um projeto, encerrando um projeto brilhante, como aconteceu, infelizmente, com a equipe de Criciúma, que tinha uma equipe excepcional ali, infelizmente, acabou encerrando. Mantenho o projeto de base, algumas meninas que estão lá ainda, mas aquele time que só tinha meninas adultas, infelizmente, acabou. Mas eu vejo crescendo, eu vejo que ainda pode evoluir bastante, pelo número de adeptas que estão evoluindo, e torcendo para que surjam mais interesses de mídia, de patrocinadores, investidores, que queiram colocar e colocar seu nome numa equipe para que possa crescer o futsal feminino. O ano de 2014 está iniciando, qual o seu principal objetivo para esse ano? Meu principal objetivo é continuar mantendo aquilo que nós conquistamos em 2013, e buscar aquilo que nós perdemos, que foi algumas competências, porque nós disputamos, foram 29 competições, contando a seleção, ganhamos 6 e perdemos 3. E em 2010 nós conquistamos tudo. Claro que tem equipes que estão querendo, estão chegando, estão tirando, aquela coisa que chapecou era o time batido. Não existe o empatismo, mas nós queremos buscar isso. Então a gente quer conquistar tudo aquilo que nós perdemos em 2013, e que 2014 seja um ano brilhante para a gente também, em clubes, em seleções, e que o futsal feminino, principalmente o futsal feminino, ele vai crescer, e que ele apelou bastante, de um modo que vai ajudar no cenário nacional e internacional, essa divulgação do futsal feminino. Eu agradeço a oportunidade de estar contando aí para os leitores, para os apaixonados pelo esporte, um pouco da sua carreira, um pouco do futsal feminino, e desejo que nesse ano de 2014, você possa brilhar ainda mais, quem sabe voltar a pegar o título de melhor do mundo, e eu como patência vou estar sempre torcendo por você. Olha, eu acho que, para a verdade, que sou eu que tenho que agradecer, o futsal feminino tem que agradecer, porque quando a gente conhece, tem parcerias de pessoas que estão falando do futsal feminino, eles só têm que agradecer. E eu sei que você faz um projeto, um trabalho muito bacana, então é gratificante poder estar dando essa entrevista para você, e eu sei que os leitores e as pessoas que vão assistir, vão entender o pouco de futsal feminino, vão entender que tem muitas meninas de qualidade, que estão aí, estão fazendo, e estão levando o nome de patos, e principalmente do Brasil, no cenário nacional e internacional, no lugar mais alto, colocando o Brasil hoje como tetracampeão mundial, então o futsal feminino é isso, é um amor que a gente tem, então eu agradeço de coração pela entrevista, por me procurar para poder fazer isso, e espero que você continue nos apoiando nesse ano de 2014, desejo todas as coisas boas para você, para você e sua família, então muito obrigada de coração mesmo, e eu que agradeço por essa entrevista. E aí E aí E aí Se inscreva no canal